Hoje é dia a dia, fita então sobe o voucher Não tem hora certa pra ter curtição Anima meu, só cesse a vida que eu gosto Tem Didi na mão, tem calcinha no chão Convoca a solteira que é baladeira Mas vem se tiver descompromissada Cola com nós amiga, fechamento E as que tá casada fica cancelada Aí você viveu, quem não viveu esquece Vem pra revoada que cê tá com o chefe Vem pro fuducinho que cê tá com o fred Aí você viveu, quem não viveu esquece Vem pro fuducinho que cê tá com o chefe Vem pra revoada que cê tá com o fred Vem pro fuducinho que cê tá com o fred Vem pro fuducinho que cê tá com o fred Vem pra revoada que cê tá com o fred Vem pro fuducinho que cê tá com o fred Aí você viveu, quem não viveu esquece Vem pro fuducinho que cê tá com o fred Vem pro fred Aí você viveu, quem não viveu esquece Vem pro fuducinho que cê tá com o chefe Vem pro fuducinho que cê tá com o fred Vem pro fuducinho que cê tá com o fred Vem pro fuducinho que cê tá com o fred Vem pro fuducinho que cê tá com o fred Vem pro fuducinho que cê tá com o fred Vem pro fuducinho que cê tá com o fred Vem pro fuducinho que cê tá com o fred Vem pro fuducinho que cê tá com o fred De Juju na cara o final é cruel O Teddy tá tarado, ele tá perigo Aonde ele tá comando é calcinha subindo